Fala meus amigos, sejam bem-vindos no canal, é um prazer ter vocês por aqui galera Eu estou aqui na V, no QC Select novamente E olha só, vamos falar sobre a BMW X2 pessoal Olha só que carro legal, vamos lá, vamos focar melhor aqui para vocês verem os detalhes desse carro Olhem só que coisa linda BMW é BMW pessoal, é um charme BMW, Mercedes, as marcas premium né Audi, enfim, olha só as linhas desse carro Uma grade bipartida né, uma novidade Olhem só O design desse carro Olha só É um hatch Pessoal esse carro é 2.0 turbo 192 cv, olha só 2.0, 192 cv como eu já falei Riquíssimo em detalhes Farol todos em LED Olha só a roda As rodas desse carro Que coisa linda Enfim, riquíssimo em detalhes Enfim, riquíssimo em detalhes Esse carro tem teto solar É que nem eu falo pessoal, é impossível a pessoa olhar para um carro desse e não querer Olha só Teto solar Um show a parte Olha só Esse brochezinho BMW aqui Na coluna traseira Olha só Brocha assim Coisa Que as vezes a gente não percebe Dependendo da cor Isso aqui não fica tão destacado Mas na cor preta Ficou destacado Ficou muito show de bola Pessoal Olhem só O nível de acabamento Desse carro Vocês viram aí O vídeo da Mercedes Galera do céu Olha só Acende uma luzinha aqui embaixo Galera Estou vendo isso aqui agora Eu não sabia disso Acende uma luzinha embaixo Olhem só Ali Embaixo das portas Do acabamento Das portas Galera do céu Que coisa linda Porta traseira Galera Isso aqui é novidade para mim Não sabia disso não Não sabia desse detalhe Uma coisa que eu gosto muito pessoal É de motor Aqui ó A abertura do Do porta malas A qualidade do som Deve ser Fantástica Não tenha dúvida Olha o nível de acabamento Desse carro A qualidade dos materiais Empregado A construção De forma geral Galera Quem gosta de carro Assim como eu Fica até meio Abobado Ajuste Elétrico Do banco Freio de mão eletrônico Muito Show De bola Não tem como Não entrar nesse carro pessoal Como sempre BMW Você fica bem baixo né Olha só O teto Visão do teto do carro O painel Galera Isso eu achei Muito show Esses LEDs Acendendo aqui Embaixo do painel Olha só O console do carro Show de bola Galera Que carro Legal Que carro legal Borboletas Atrás do volante Para as trocas de marcha Que nem eu falei Para vocês pessoal 192 cavalos 2.0 Turbo Turbo Galera do céu Olha só O acabamento Da BMW Olha só A qualidade Do acabamento Desse carro Não parece Ser cura Sintético Não parece Com o farol aceso Olha que show Olha que show BM né E já é aquela Configuração nova Os faróis da traseira Igual das novas Né pessoal Olha só A parte baixa Coisa linda A traseira A traseira Acho que não está acesa Não Não sei como É luz de presença A traseira está apagada Mas eu quero mostrar Para vocês Está aqui dentro O interior dela Tudo acesinho Tudo ligado Tudo bonitinho Pessoal do céu Olha só É um show Olha só O painel desse carro Pessoal Que coisa linda Aqui O raster Do painel E aqui A A multimídia Que é comandada Tudo por esse Botão aqui Pessoal Não vou ficar Fussando Mas Tem umas funções Legais ali Girando Girando O O seletor aqui Você vai selecionando As opções ali Olha na horizontal Que show Galera Que show Médio de condição De nove Nove E ponto cinco Velocidade de Trinta e um Deve ser Velocidade média Galera Para mexer Nessa multimídia Que precisa Precisa estar Mais envolvido Com o carro Mas enfim O que eu queria Mostrar para vocês Era isso aqui Está avisando Aqui no cantinho Que a porta está acesa Mas É Um show Dois ponto zero Turbo Cento e noventa e dois Cavalos Galera Tem luz lá No pé Tem luz aqui Embaixo da porta Quando abre Olha isso Aqui ó Perceba o brilho No chão Tem uma luz aqui Embaixo da porta Não sei se dá para pegar Não sei se tentou pegar O ajuste elétrico Dos bancos Olha que show Vamos ver Olha só Deixando aqui ó Vai para trás Vai para frente Olha que coisa Louca Galera É fantástico 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 Agradecer Agradecer O pessoal Da Vemokyut Select Que Me disponibilizou Esse Esse carro Para a gente poder Filmar Fazer um vídeo Para vocês Gostaria muito De colocar ele na rua Para dar uma volta Mas vai ser Difícil Hoje As horas Já estão se avançando Vamos desligar E é isso aí Galera Se inscrevam No canal Deixa aquele like Para fortalecer Olha só Que coisa bacana Que a gente filmou Uma X2 Para vocês Beleza Abraço Galera